Olá, eu sou a Natália e neste vídeo vou apresentar o nosso trabalho sobre concordância e confiabilidade na avaliação da criatividade de resultados tangíveis da aprendizagem de computação na educação básica. Esta pesquisa foi feita pelo Grupo de Qualidade de Software da Universidade Federal de Santa Catarina no contexto da iniciativa Computação na Escola. Bom, a criatividade é considerada uma das competências essenciais no século XXI. Então, promover a criatividade dos alunos a partir do ensino fundamental e médio tornou-se importante, sendo destaque em diversos currículos ao redor do mundo. Apesar de a criatividade ser tradicionalmente associada a artes, música e literatura, ela também pode ser desenvolvida como parte do ensino de computação. A criatividade pode ser desenvolvida dentro do ensino de computação por meio do ensino de desenvolvimento de aplicativos móveis, usando um ambiente de programação visual baseado em blocos, como o App Inventor. O App Inventor permite que qualquer pessoa crie um aplicativo móvel utilizando blocos visuais de programação. No contexto da educação, a avaliação é uma etapa essencial. Mas como avaliar o desenvolvimento da criatividade do aluno? Uma dimensão da avaliação da criatividade é a adequação. A adequação compreende a concordância e a confiabilidade entre avaliadores. A concordância refere-se ao grau em que avaliadores, usando a mesma escala, dão a mesma classificação a um produto observável idêntico. Já a confiabilidade refere-se ao grau de consistência entre os avaliadores. Então, se dois avaliadores diferentes avaliam dois produtos X e Y, supondo que esses produtos sejam iguais, eles devem dar exatamente a mesma nota ou mesma avaliação. Observando os estudos no estado da arte, verificamos que existem diversos estudos sobre a adequação da avaliação da criatividade. No entanto, a sua validação tem se limitado a avaliar a criatividade de artefatos produzidos sobre condições experimentais muito restritas, o que é bastante diferente do contexto educacional, como no ensino do desenvolvimento de aplicativos móveis com App Inventor, cujos resultados desenvolvidos pelos alunos podem ser aplicativos bastante complexos. Além disso, não está claro se esses resultados de outros estudos em outras áreas seriam também válidas no contexto da educação de computação. Em que os resultados de aprendizagem reais na forma de artefatos computacionais complexos, eles são produzidos sob condições menos controladas. Então, observamos que há uma falta de pesquisas enfocando a concordância e a confiabilidade da avaliação da criatividade de artefatos de software. Por essa razão, a pergunta de pesquisa do nosso estudo é se é possível evidenciar concordância e confiabilidade na avaliação da criatividade de resultados tangíveis da aprendizagem de computação na educação básica. Aqui, quando falamos de resultados tangíveis, estamos nos referindo a aplicativos criados com App Inventor por alunos da educação básica. Seguimos o seguinte método de pesquisa. Primeiramente, é feita uma definição do estudo. Depois, a execução do estudo. Nessa execução é feita uma coleta de dados, selecionando 10 aplicativos criados por alunos no contexto do ensino de computação na educação básica. Esses aplicativos são avaliados por 24 especialistas. Com base nessas avaliações, é analisada a concordância e a confiabilidade da avaliação da criatividade e de seus subfatores. Também é analisado se variáveis entre individuais, como tempo de experiência de ensino, tempo de experiência sobre pesquisa e da criatividade, pode influenciar essa concordância e confiabilidade. Por fim, é feita uma análise e interpretação desse estudo. Então, a expertise e experiência dos participantes incluiu participantes de áreas de computação, ensino de computação na educação básica, pedagogia, design e psicologia. Em relação ao tipo de experiência, tivemos participantes com experiência em ensino de pesquisa e computação na educação básica, experiência de pesquisa sobre a criatividade, observamos que poucos participantes tinham tempo considerável, sendo que a maioria tinha nenhum tempo de experiência de pesquisa sobre a criatividade. E, por fim, experiência com o desenvolvimento de aplicativos com app invento, quantidade de aplicativos que a pessoa desenvolveu utilizando o ambiente app invento. Considerando ainda as restrições de mobilidade, esse estudo foi realizado de forma online por meio de um formulário. Aqui é mostrado um exemplo de um aplicativo com as perguntas de avaliações. Então, o participante deveria avaliar o aplicativo em relação à criatividade como um todo, além de seus subfatores, como a originalidade, utilidade e condensação. Então, aqui é mostrado um gráfico dessas avaliações, tanto da avaliação da criatividade como um todo desses 10 aplicativos, como também a avaliação dos subfatores da criatividade, como a originalidade, utilidade e condensação. Todas essas avaliações foram feitas numa escala de três pontos, indo de pouco, mais ou menos, a muito. Pouco criativo, mais ou menos criativo, muito criativo e assim por diante. Então, a primeira pergunta de análise era se a criatividade do produto pode ser avaliada com concordância e confiabilidade entre avaliadores. Utilizamos para concordância o Kappa de Flays e para confiabilidade o Alpha de Crombra. Obtivemos um valor de 0,117 no Kappa de Flays, o que indica pouca concordância, e um valor de 0,89 no Alpha de Crombra, que indica uma boa confiabilidade. Observando ainda, somente a concordância e a confiabilidade da criatividade, excluindo seus subfatores, observamos novamente aqui uma baixa concordância com o Kappa de Flays bastante baixo, bem próximo de zero, e uma confiabilidade também alta, conforme na avaliação da criatividade como um todo, um valor de 0,88. Observando ainda os subfatores da criatividade, como a originalidade, utilidade e condensação, nota-se que a concordância em geral desses subfatores se manteve baixa, com valores abaixo de 0,2 e também bastante próximos de zero, e a confiabilidade manteve-se acima do percentual considerado mínimo para o Alpha de Crombra, que seria o valor de 0,7. Com base nesses resultados, dessa falta de concordância generalizada, tanto da criatividade como dos seus subfatores, nós identificamos os critérios de avaliação utilizados pelos participantes. Então, identificamos vários tipos de avaliações diferentes. Uma avaliação que notamos foi a avaliação contextual, em que é baseada no contexto escolar, no contexto pedagógico, ou também em características do aluno, como, por exemplo, a sua faixa etária. Um outro tipo de avaliação observada foi uma avaliação focada, baseada somente em um fator, um subfator da criatividade, como a originalidade, a utilidade. Outro tipo de avaliação foi a avaliação ponderada, que é a avaliação baseada em dois subfatores da criatividade, como a originalidade, a utilidade, ou a utilidade, a condensação, e assim por diante. E, por fim, observamos também avaliações simplistas, que são baseadas em comparações fora do domínio do ensino de computação na educação básica. Além disso, nós analisamos se as variáveis entre individuais, com o tempo de experiência, elas poderiam influenciar na adequação da avaliação. Então, observando as áreas de expertise, todos os valores de capa de flays referente à sua concordância, todos estão abaixo de 0,2, indicando uma baixa concordância em geral, independentemente da área. Inclusive, as áreas de pedagogia e psicologia apresentam valores negativos de concordância e confiabilidade. Uma razão pode ser, talvez, pela visão mais multidimensional que os avaliadores dessas áreas podem ter sobre a criatividade. Porém, no contexto do presente estudo, essas áreas de expertise estão representadas por uma amostra de avaliadores muito pequena. observa-se ainda, em relação ao tempo de experiência de ensino-pesquisa de computação na educação básica, que esse tempo, conforme ele aumenta, ele não aumenta a concordância junto. Inclusive, avaliadores que indicaram mais do que 5 anos de experiência nessa área, eles apresentaram uma concordância menor do que avaliadores que indicaram nenhum tempo de experiência de ensino e pesquisa de educação em computação. Ainda, olhando agora a quantidade de aplicativos desenvolvidos com a AppVenture, que seria a experiência com a AppVenture, como nas análises anteriores, a gente nota que a quantidade de aplicativos desenvolvidos não parece aumentar sistematicamente a concordância, pois todos os intervalos apresentaram um valor de capa de flays abaixo de 0.2, ou seja, uma concordância baixa em geral. A gente observa ainda um menor valor de confiabilidade, que seria o nosso alfa de cromba, para o intervalo de criação de entre 3 a 5 aplicativos. Contudo, esse intervalo possui o menor número de avaliadores. Nós só temos 3 avaliadores nesse intervalo. Isso pode ter influenciado o resultado do alfa de cromba. Por fim, o tempo de experiência de pesquisa em relação à criatividade também nota-se baixos valores de concordância. De forma geral, mesmo reconhecendo a criatividade como uma das habilidades importantes no século XXI, observa-se atualmente uma falta de experiência em geral sobre esse tema. Essa falta de experiência com a criatividade, com pesquisa sobre esse tema, também se reflete na população do nosso presente estudo, em que a maioria não tem tempo de pesquisa com essa área. Além disso, a gente observa que conforme o tempo de experiência aumenta, nós temos um aumento pequeno na concordância entre os avaliadores. No entanto, novamente, nós temos uma amostra bastante pequena de avaliadores com o tempo de experiência de pesquisa sobre a criatividade, e isso deve ser pesquisado em estudos futuros, com uma amostra maior. Como conclusão, nós notamos níveis muito baixos de concordância entre os avaliadores. Uma consequência é que isso leva a avaliações incorretas ou inválidas, que não fornecem um feedback válido ao aluno. Nós temos algumas implicações com analisar as causas dessa falta de concordância da avaliação da criatividade e seus subfatores. O desenvolvimento de modelos de avaliação da criatividade de produtos de software podem auxiliar na avaliação mais consistente e uniforme. E a automatização de parte da avaliação da criatividade pode também auxiliar na avaliação mais consistente e válida. Muito obrigada por assistir essa apresentação.